Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pela Praça do Santuário, né? Praça do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no município de Salgueiro, cidade de Salgueiro. Olha como é bonito aqui, ó. É bonita, essa praça é muito bonita. Ela, antigamente aqui era bem desarrumada, mas o pessoal fez essa praça, ficou bastante interessante, né? E todo ano tem a festa aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é aqui na praça, né? Uma vez a gente transmitiu, pois nós transmitimos as novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em Salgueiro, Pernambuco. É bonito? Nosso sertão, Nossa Querida Salgueiro. Pra quem não conhece, né? O interior de Pernambuco. Salgueiro tem mais ou menos aí 62 mil habitantes. Deixa eu mostrar pra lá também, ó. Pra lá é a Avenida Feliz da Patriota. Vai lá pra BR. Então é isso. TV Vaqueira dando uma volta hoje pro Salgueiro, trazendo algumas imagens pra todos vocês, direto aqui na praça do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Linda essa praça. Olha que linda. Aquele abraço a todos. Cabo Jorge, TV Vaqueira, mostrando aí um pouquinho a nossa querida Salgueiro, mostrando ali o lindo Santuário, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E Salgueiro, um abraço ao padre Lourival e ao padre Remy, né? Que são responsáveis aqui pela administração do Santuário. Tchau, gente. Aquele abraço. Olha que lindo. Tchau, gente.